Vamos conhecer de perto uma grande usina siderúrgica. É nesta região do Vale do Aço, próxima a uma grande reserva de minério de ferro, que está situada a usina Intendente Câmara, onde toda a produção de aço da Uzi Minas está concentrada. Do início das operações até hoje, a usina vem se modernizando, comprando e desenvolvendo tecnologia de ponta. Para estar em dia com o que existe de mais moderno no mundo. Um exemplo disso é o Plano de Atualização Tecnológica e Otimização da Capacidade Produtiva, onde no período de 1996 a 2000, foram investidos cerca de 1 bilhão e meio de dólares. A usina produz aproximadamente 4 milhões e 500 mil toneladas de aço líquido por ano e cerca de 4 milhões de toneladas de laminados planos revestidos e não revestidos. A Uzi Minas é uma siderúrgica integrada a COC. Isso significa que a produção do aço abrange todas as fases do processo siderúrgico. A redução, o refino, as laminações a quente e a frio e as linhas de galvanização, distribuídas em uma área de 10 quilômetros quadrados. A fase de redução compreende as atividades de transformação em alto forno do minério de ferro em guza líquido. Antes de ir para o alto forno, o minério de ferro e os fundentes passam pela sinterização, onde são aglomerados e transformados em sinter, que é finalmente triturado de forma a adequar o seu tamanho à utilização. Ao mesmo tempo, o carvão mineral é transformado em COC em fornos especiais, chamados coqueria. O COC é o produto obtido da destilação do carvão e, devido ao seu elevado teor de carbono, é o combustível base utilizado para a fusão da carga metálica no alto forno. Depois desses processos, o COC e o sinter são transferidos aos altos fornos para a produção do ferro guza. No interior do alto forno, na região das ventaneiras, o carbono do COC é queimado pelo oxigênio do ar soprado, gerando uma grande quantidade de calor e um gás com alto poder redutor. À medida que esse gás vai subindo, provoca a redução dos óxidos de ferro e, finalmente, a fusão da carga metálica, que é depositada no cadinho sob a forma de guza e escória. O gás é composto, basicamente, de ferro, carbono, silício e manganês, tendo como principais impurezas o enxofre e o fósforo. Vazado a uma temperatura da ordem de 1.500 graus centígrados, ele é transportado para as aciarias através de carros torpedos. No processo de transformação do carvão em coque, são gerados gases que, após tratamentos específicos, geram produtos como os óleos leves, o alcatrão, a amônia e os gases combustíveis. O alcatrão, após tratamento na usina de carboquímicos e os gases combustíveis, são aproveitados dentro da própria usina para aquecimento dos fornos e geração de energia elétrica. Os óleos leves e a amônia são tratados na usina de carboquímicos e destinados à venda aos fabricantes de plásticos, fertilizantes, produtos farmacêuticos, entre outros. Terminada a fase de redução, passamos ao refino primário, uma operação onde o guza se transforma em aço líquido pela injeção de oxigênio a uma temperatura de até 1.700 graus centígrados. Este processo de soprar oxigênio acontece em grandes recipientes chamados convertedores e caracteriza-se pelas reações da oxidação parcial do carbono, manganês, silício, fósforo e de outros elementos contidos no guza líquido. Ele permite ainda a redução do teor de fósforo, estabilizado em uma escória básica formada durante o refino. Em primeiro lugar, o convertedor em operação é inclinado para receber a carga sólida, a sucata e depois o guza líquido. Em seguida, o convertedor retorna à posição vertical para receber injeção de oxigênio através de uma lança refrigerada à água. Durante este sopro, são adicionados fundentes que juntamente com os óxidos obtidos a partir das reações do silício, manganês e ferro têm a finalidade de fixar as substâncias indesejáveis. O volume de oxigênio a ser soprado é definido de acordo com as matérias-primas utilizadas, de carbono e da temperatura prevista no fim de sopro. Finalmente, a temperatura do banho é medida e as amostras de aço e escórias são retiradas para controle do processo de refino. Após o refino, o aço líquido é vazado em panelas onde são adicionados ferro-ligas, havendo assim a desoxidação. Esta mistura confere ao aço as propriedades mecânicas especificadas para o produto. Em função da aplicação do produto no mercado, o aço líquido pode passar por um refino secundário no forno, panela ou no desgazeificador a vácuo para o ajuste fino da temperatura, composição química e limpidez. No final do processo, o aço líquido é vazado das máquinas de lingotamento contínuo para solidificação e transformação em placas. Essas placas são inspecionadas quanto às qualidades superficial e interna e, sendo aprovadas, estão prontas para serem laminadas. Nas laminações, o aço se transforma nos diversos produtos da UZI Minas, cada um com a sua especificação, aplicação e característica. Cerca de 25% das placas produzidas na aciaria vão para a laminação de chapas grossas, onde são reaquecidas a uma temperatura aproximada de 1.200 graus centígrados, laminadas e cortadas conforme solicitação do cliente, em espessuras de aproximadamente 102 milímetros. Este produto é utilizado em navios, plataformas marítimas, tubos de grande diâmetro, tanques e vasos de pressão e na construção civil, entre outras aplicações. O restante das placas vai para a laminação de tiras a quente. Neste processo, são geradas bobinas a quente e chapas com espessuras de até 13 milímetros, cortadas nas linhas de tesoura, segundo as necessidades dos clientes. Os produtos laminados a quente se destinam à fabricação de peças de veículos, estruturas metálicas, tubos, implementos agrícolas e botijões. Parte das bobinas laminadas a quente é encaminhada para a laminação a frio, onde as chapas podem ser reduzidas a espessuras de até 0,20 milímetros. Na verdade, o processo de laminação a frio é composto por várias etapas. A primeira delas é a decapagem que retira das chapas a camada de óxidos, conhecida como carepa. O laminador reduz a espessura da chapa com precisão, bom acabamento superficial e boa planicidade. Em seguida, a limpeza eletrolítica remove os resíduos de óleo de laminação através de um banho das chapas em tanques com uma solução alcalina. A partir daí, o produto passa pelo processo de recosimento, um tratamento térmico que visa amaciar e adequar o material para sua utilização. Concluída esta etapa, é a vez do encruamento que define a rugosidade na superfície da chapa e ajusta as propriedades mecânicas do aço. Finalmente, se especificado pelo cliente, as bobinas laminadas a frio são encaminhadas para a galvanização eletrolítica ou para a galvanização por imersão a quente. A galvanização eletrolítica consiste na deposição de uma camada de zinco através da passagem de corrente elétrica entre a chapa e o eletrólito. Ainda neste processo, existe a possibilidade da aplicação de uma camada de fosfato sobre a camada de zinco, que ajuda nas etapas de estampagem e pintura no cliente. Na galvanização por imersão a quente, a chapa passa por um tanque de zinco fundido. O zinco adere à superfície e segue para o tratamento térmico, para que seja formada uma liga nesta superfície. Nestes dois processos, a camada de zinco protege o produto contra a corrosão. A galvanização por imersão a quente é feita pela Unigal, empresa constituída pela Usiminas, em associação com a Nippon Steel Corporation do Japão. Os produtos laminados a frio, galvanizados ou não, destinam-se aos mercados automobilísticos, de eletrodomésticos, de imóveis e da construção civil, entre outros. O elevado grau de automação deste complexo sistema produtivo integra todas as fases do processo, possibilitando o aumento de produtividade e da qualidade final de produtos e a redução dos custos operacionais. Tudo isso é também gerenciado por um moderno sistema de planejamento e controle da produção, conhecido como PCP. Através dele, é possível integrar planejamento e programação, sincronizando os processos e o balanceamento da capacidade do fluxo de produção. Através dele, é possível integrar planejamento e controle da produção.